He, 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 o sol que a frígio meio tinha, andava alto, brilhando e queimando o lombo. Jojão e Baguari tinha ido na virada de lá, com o burro roxido buscar um cargueiro só de lenha, pra moda não deixar fartar, minguar pode mais fartar de tudo não, nós armoça tudo, diz, dizia Jojão. O solo ali nem sombra dava, a pastagem andava cinzenta, e o amarelão que tinha era da insistência da que as árvores nativas dali mesmo. Esse é o nosso sertão, he, 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 em cor, prur e muito labur. Chegou a hora do Mineireis. Chegou a hora do Mineireis.